Um encontro mágico Dezenas de ilusionistas estão em Bogotá para a primeira edição do Mundial de Magia. Entre os participantes estão o americano Dale Sawak, o espanhol George Blass e o mexicano Joaquim Kotkin, especializado em magia bizarra. Eles se apresentam em dois teatros da capital colombiana e também promovem debates sobre o assunto. Com mais de 40 anos de experiência, o colombiano Gustavo Lorge organiza o evento. Ele diz que a mágica é algo para toda a família e que em suas apresentações, tanto o avô quanto o neto tentam descobrir como ele fez o truque. Já o mexicano Kotkin lembra que o momento predileto dos magos é quando a plateia fica fascinada com o mistério do número. Ele diz que prefere esse som aos aplausos. O encontro de magos termina no próximo dia 12.